Mano, peraí, peraí, deixa eu pôr o escudo, vai. Encare seu medo! Show! Eu fui pra 1 de HP! 1 de HP? 1 de HP! Ele dá o 75 de deterioração do ult e o 75 do bagulho de prender. Peraí, peraí, vou pegar uma classic e vou dar um tiro no seu pé, calma. Tá full já? Tô, tô full, tô full. Encare seu medo! Que bagulho broken, mano! 1 de HP, velho.